Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que mais uma vez a galera que faz estudos sobre este assunto que eu não posso falar o nome aqui né, sobre essa planície que é a Terra mais uma vez a galera tá caminhando por uma coisa que eu já tinha falado aqui há muito tempo que não existe só uma Terra, é muita presunção em nossa vida acreditar que a Terra foi o único planeta que Deus criou, e outra presunção é acreditar que a Terra que nós vivemos hoje era realmente a Terra de 5, 6 mil anos atrás coisa que era muito discrepante a diferença, então quando você pega o relógio Cronos ele basicamente é uma testemunha de Deus, onde existe um ciclo e quando o ciclo chega ao seu fim parte desse dom é reduzido, e assim vai, até chegar em seu núcleo, que é a última geração onde vai ter a batalha de Gog e Magog, onde simplesmente vai ser os pés da estátua de Nabucodonosor que é a última geração, a geração promíscua, então você vai vendo a condizência das coisas da forma que tá ocorrendo porém, civilizações antigas, há mais ou menos 5 mil anos atrás, chegaram à concepção que existia mais de um planeta Terra olha que coisa bizarra, primeiro que a Terra, ela é muito maior do que você imagina a proporção da Terra, ela é numa escala muito maior, mas muito maior mesmo do que você imagina se considerarmos um fator linear, onde a altura de Adão e Eva eram 60 metros e a nossa altura hoje é 1,80m, nós consideramos um fator aí de 30 vezes a altura 32, 33 vezes, vamos colocar 30, 30 vezes a altura você pode imaginar uma Terra 30 vezes maior, que era a Terra de Adão e Eva porque eles não viviam no cubículo, como é que você coloca seres humanos de 60 metros num cubículo desse aqui, bilhões de seres humanos quanto de comida que não se gasta, de bioma, por exemplo, você vai ter que comer elefante no café da manhã, no almoço então o custo da base da cadeira alimentar é muito grande então pra você suprir uma demanda como essa tem que ter uma plantação absurda algo muito maior e aí nós chegamos à concepção de Gênesis 6, de santos sentinelas que são anjos de 2 a 3 mil metros de altura muito superiores à altura de Adão e Eva então esses seres imensos acabaram com a comida da Terra num tapa e depois se voltaram contra os seres humanos por isso que Deus mandou o grande dia do dilúvio e que Noé pregou durante 100 anos que aconteceu ninguém acreditou, o negócio aconteceu e aí é o seguinte, nós temos uma Terra muito maior do que nos foi apresentada se considerarmos o fator do mapa do Urbano Monte que tem o dobro de continentes do de agora apenas 500 anos atrás se considerarmos a ressonância de Schumann que o dia não tem 24 horas hoje mas sim o dia tem por volta de 16 o tempo está acelerando, está passando mais rápido e se considerarmos que tendo o dobro de continentes o ciclo do Sol ele vai demorar muito mais para poder fazer um ciclo ele vai ser maior, mais forte, mais intenso mas ele vai demorar muito mais para fazer um único ciclo e aí basicamente o que acontece que um dia, na época do Urbano Monte podia se representar dois ou três dias para nós tranquilamente e se nós começarmos a retroceder fator decaimento fator de logaritmo e a gente começar a entender que há 6 mil anos atrás se há apenas 500 anos atrás nós já temos uma discrepância como essa de tempo imagina há 6 mil anos atrás um dia, 6 mil anos atrás pode demorar um mês igual agora e fora o tamanho da Terra então se presume que a Terra no mínimo seja no mínimo 60 vezes maior do que agora no mínimo no mínimo eu fiz um estudo de cálculo tem um vídeo meu anterior que eu cheguei eu cheguei à conclusão de que a Terra tinha 15.400 vezes maior do que ela é hoje porque tu pega lá um machado de um gigante sem brincadeira lá em Las Vegas tem uma região como é que é o nome eu vou lembrar o nome da região aqui tem uma região lá que é acho que é o Canyon alguma coisa assim é uma região seca com várias filetas o pessoal gosta de se aventurar lá tem um machado parece um machado gigante mas o machado é o tamanho de um bairro um machado é do tamanho de um bairro ele está petrificado em cima de uma rocha tem uma árvore gigante uma montanha que parece uma árvore então se você imagina que um machado ele é o tamanho de uma pequena cidade de um bairro e que uma árvore lá que é um bradamontanha é maior que uma cidade inteira é maior que São Paulo a pergunta que fica é o seguinte se nós considerarmos essa magnitude de grandeza qual era o tamanho dos seres humanos no passado talvez seja o maior muito maior do que nós imaginamos então se nós considerarmos todos esses grandes fatores chegaremos à conclusão que a Terra era 10 mil vezes maior do que agora se você tem um machado para a manhã de uma cidade imagina a Terra como um todo pois bem é um grande devaneio é uma grande suposição que eu estou falando mas é algo que realmente eu acredito pois bem civilizações antigas eu vou rodar esse vídeo aqui elas acreditavam que existiam outros planetas inclusive essas imagens que você está vendo aqui são outros planetas outros planetas uma civilização acreditando que existiam aí outros planetas e aqui é uma imagem do que a galera considera aqui é uma imagem do que a galera considera sobre os planetas que aqui existem que é mais ou menos isso aqui a galera pensa assim esse aqui do centro é a Terra mas existem outros a Terra não precisa ser do centro não mas o que a galera pensa é o seguinte que existem outros planetas outros planetas ok com outras diversidades com outras espécimes ok esses planetas são imensos são imensos vou dar um exemplo imagina que a Terra seja uma célula uma célula que ficou defeituosa e aí o anticorpos para não impedir que ela se multiplicasse encapsulou a célula pois bem aí é o dombo e aí ele vai reduzindo a cápsula e eliminando o problema até que o problema fique pequeno e ele cuspa fora se nós considerarmos esse fator de grandeza olha o tanto de Terra aqui é só um exemplo é só um exemplo a quantidade de Terra que existe então isso é só na nossa dimensão é só na nossa dimensão nem estou falando aqui de quarta e quinta dimensão estou falando só da nossa dimensão porque se você se você acessar a quinta dimensão porque a quarta dimensão é o tempo se você acessar a quinta dimensão você consegue colocar dois objetos no mesmo lugar dois objetos você tem lá X, Y e Z três dimensões você tem o T que é o tempo quarta dimensão aí você bota o K por exemplo que é a quinta dimensão você pode ter dois objetos no mesmo lugar no mesmo lugar só que em eixos diferentes em eixos diferentes e aí eu apresento para vocês outras dimensões quem aqui não lembra do Tesseract lá no do filme do dos Vingadores né o Tesseract é um objeto de abertura de portais que você olha dentro dele e parece que está na quinta dimensão pois bem senhores a mesma coisa então tudo que você contempla em grandeza pode ser apenas na nossa dimensão então nós temos um plano infinito com uma porrada de terra que eu não consigo nem contar e é só na nossa dimensão tem a porrada de dimensão para cima para baixo para o lado para o outro mas em eixos diferentes e é até presumível que existam versões de você mesmo versões de você mesmo simplesmente em outros planetas talvez você não não seja loiro talvez você seja moreno talvez você seja gordinho magro mas versões suas então nós vamos considerar que Deus criou algo muito maior do que o Big Bang o Big Bang é uma invenção do diabo e Deus é muito superior ao diabo então ele inventou uma coisa muito maior e aqui tem algumas alguns tipos de pedras onde povos antigos eles descreviam que existiam mais terras então olha o tanto de terra que existia olha o tanto de terra e aí os povos antigos diziam que existiam várias terras para tudo quanto é lado e aí as pessoas acham que que isso aí não você está exagerando não os caras acreditavam tá vendo aqui olha o desenho dos povos antigos olha o desenho você vê o tanto de terra que existe o tanto de terras que existem para tudo quanto é campo então o que esses povos antigos estavam dizendo é que seres que vieram dessas terras os visitaram tá entendendo e aí você vê lá as referências pesquisadores fazendo referências a esse tipo de grandeza a galera olhando assim o monumento antigo olhando assim como é o tamanho desse negócio aqui e aí a gente começa a chegar a uma concepção de que realmente nós somos nós somos importantes para Deus claro mas nós somos poeira é muito maior do que a gente imagina então você imagina o tamanho da concepção aí é aquilo que eu tinha falado para vocês imagina só você é salvo por Deus você alcança a misericórdia divina e você vai viver numa cidade dourada o resto da sua vida mas que grande porcaria e eu acredito que se eu acredito o seguinte Deus ele é grande Deus para ser Deus ele tem que ser absoluto em toda a sua essência tem que ser muito poderoso tem que ter saber saber sobre tudo e ser tudo então o que eu imagino Deus criou algo muito maior algo que nós como seres humanos não temos a capacidade intelectual nem de imaginar então eu imagino que tudo que Deus criou é tão grande mas é tão magnífico é tão absoluto em sua essência que não existe versões nossas que consigam que consigam visitar todos os lugares ainda que a gente queira ainda que tivéssemos a velocidade da luz então a criação de Deus ela é infíntica infinita o tempo todo Deus está criando não só nesse plano mas em outros vários e é algo que foge da compreensão humana nós não temos capacidade intelectual para entender uma coisa como essa e eu imagino o Olavo de Carvalho uma vez ele deu uma entrevista eu não sei se foi no Jardim das Aflições no filme que ele fez ou se foi numa coletiva de imprensa mas ele falou o seguinte eu estava perguntando para ele sobre Deus sobre a Terra ele falou o seguinte imagina o universo o Big Bang como você conhece porque ele sabe muito bem que não é essa versão imagina o Big Bang como você conhece a Via Láctea as estrelas aí ele falou o seguinte tudo que você conhece é como se fosse um grão de areia numa imensidão numa imensidão de um mar onde tem areia onde tem oceano tudo que você conhece é como se fosse um grão de areia ele falou essa é a concepção de grandeza de Deus e eu ainda estou encurtando para que a gente possa entender então essa é a concepção essa cultura que você está vendo aqui é uma cultura inclusive teve uma cultura viking também os caras catalogaram mais de 100 planetas 100 planetas os maias se não me falha a memória eles catalogaram mais de 90 planetas os egípcios eram 46 planetas porque eles consideravam somente seres evolutivos então assim civilizações antigas o tempo todo aqui é só uma imagem pessoal mais uma imagem mostrando essa referência aqui o o que acontece é o seguinte os caras chegaram à conclusão que existiam mais planetas então tu pega a história dos índios ferroquís toda essa galera acredita que existem outros planetas não tem nenhuma tribo antiga que vai falar que a terra é única não os caras sabem que a terra é muito maior do que já foi e é e tem outros planetas tá entendendo então existem outros planetas agora nós podemos visitar agora não agora nós estamos num período expiatório nós estamos num período hoje agora falei se você tem uma célula que é cancerígena no seu corpo seu corpo ele vai enclausular ele vai colocar os anticorpos pra fazer uma defesa assim é a terra a terra tem um domo tem muita coisa podre aqui dentro então tem um um acrílico um domo protegendo pras coisas não vazarem fora mas haverá um momento onde haverá o perdão divino onde as pessoas elas terão um novo corpo você vai ter que ter um novo corpo o corpo de atual não consegue suportar a realidade da qual existe você vai ter um novo corpo inclusive Jesus falou isso e aí o que vai acontecer é o seguinte herdando um novo corpo sendo novamente filhos de Deus nos aproximando de Deus o que eu acredito é que a gente vai poder pelo menos contemplar a imensidão que Deus criou pelo menos em conhecimento em pelo menos saber assim que Deus criou coisas inimagináveis eu não consigo imaginar então a coisa ela é absurda em sua magnitude em sua essência por isso eu digo pra vocês quando a gente pensa que sabe de tudo na verdade a gente não sabe de nada e Deus ele tem preparado uma estrutura tão perfeita em sua magnitude que ninguém que morreu voltou pra contar a história não sei Jesus claro mas ninguém ninguém morre em volta isso aí é papo isso aí é demoníaco não tem ninguém todos aqueles que morrem não voltam mais não voltam mais os que morrem eles vão pra uma região no momento que nós estamos hoje ao meu entender é uma região de espera uma região pra finalizar esse percurso da terra então a gente não herda o corpo agora a gente não herda o corpo agora pra depois depois de toda uma infraestrutura a gente herdar o corpo e aí sim toda essa essa gama vai ser aberta por isso que eu digo pra você o que Deus reservou pra humanidade se as pessoas soubessem da grandeza que Deus preparou pros seus filhos eu tenho certeza que as pessoas se empenhariam muito mais em agradar a vontade de Deus e não em agradar o próprio umbigo entendeu é um pensamento que eu tenho devaneio pode ser que eu estou falando besteira abobrinha pode ser que eu estou falando mentira pode ser que eu estou falando uma coisa que não condiza com a verdade pode ser que eu mesmo seja enganado pode mas deu pra mim Deus criou uma coisa que é tão grande e absoluta que não dá nem pra imaginar meu irmão sem brincadeira bom vou ficar por aqui espero que esse vídeo tenha agregado valores a sua vida fique na paz é isso que é isso